Agora, nós vamos aqui não como conquistadores, mas como liberadores, para retornar o controle dessa cidade para o povo. O filme do Esquadrão Suicido lançado em 2021 é meio estranho. E eu não tô falando do personagem que é uma piscina de bolinhas, nem desse cachorro super esquisito, nem do... É... Ok. Eu tô me referindo mais ao tom do filme e às implicações políticas e semióticas de uma história sobre uma operação militar secreta do governo americano no país estrangeiro, supostamente com o pretexto de neutralizar uma ameaça e salvar o mundo. O filme tenta enganar a audiência pelo menos umas três vezes. Spoilers a partir de agora se você se importa com esse tipo de coisa. Primeiro a gente tem o falso Esquadrão Suicida, que é derrotado e morto violentamente logo no comecinho. Depois, o verdadeiro Esquadrão Suicida invade um acampamento inimigo e promove uma verdadeira chacina apenas para descobrir logo depois que eles estavam matando os seus próprios aliados. Ops. Por último, mas não menos importante, a grande revelação que acontece mais ou menos na metade do filme, quando a gente descobre que o governo americano não é exatamente esse grande e benevolente defensor de democracias. O objetivo da missão não é salvar ninguém, mas sim esconder do resto do mundo os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos. Meu Deus, quem poderia imaginar? Essa estranhíssima virada no rumo dos acontecimentos coloca os nossos anti-heróis na posição esquisita de lutar contra as ordens do governo americano. E não é exatamente a primeira vez que isso acontece na história da humanidade não, viu? O próprio Capitão América já ficou contra o governo muitas vezes nos quadrinhos e no cinema. Mas ainda assim, quando rola esse tipo de coisa é sempre, nossa, meu Deus, que estranha reviravolta. Quem poderia imaginar um super-herói contra os Estados Unidos? Que espécie de lacrosfera é essa que estamos vivendo? Mas a verdade é que a relação de super-heróis com as instituições e ideologias dominantes é historicamente meio... meio confusa. Vários desses personagens começaram suas trajetórias como rebeldes, anti-establishment ou representantes de grupos marginalizados. Ainda existem personagens assim hoje, mas por algum motivo, de uma forma geral, parece que alguma coisa mudou. Será que mudou mesmo? Super-heróis não são uma coisa só, né? Eles não são nem um gênero narrativo separado dos outros, mas eles dominam a nossa cultura há pelo menos uma década. E dependendo da história, do estúdio, da franquia, do roteirista, eles podem ser retratados de diversas formas, como policiais do espaço, imigrantes, milicianos, alegorias, deuses, mitos, símbolos ou simplesmente como propaganda ideológica. Peraí, 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 peraí. Super-heróis são propaganda ideológica? O que eu estava assistindo esses anos todos, então? Bom, eles podem ser, e muitas vezes eles são, mas isso é só uma parte da história, não é a história completa. A história completa é um pouquinho mais complicada e talvez, só talvez, um pouquinho mais sinistra. Nesse vídeo a gente vai falar sobre super-heróis, imperialismo e propaganda ideológica. Vai ser ótimo! Bom, hoje servindo aqui uma pipoquinha com muito preconceito, aceitam? Então, gente, peraí que eu vou tirar esse óculos aqui. Tá me dando agonia, eu estou ficando cega. Então, eu gosto de super-heróis. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu raramente falo sobre isso. Eles fazem parte da minha vida, da minha formação cultural, das histórias que me ajudaram a me tornar, sei lá, gente. Mas ao mesmo tempo que eu gosto, eu me sinto meio cínico em relação a eles hoje em dia. O gênero super-herói, se é que dá pra chamar de gênero, tem uma relação muito próxima com o nacionalismo, com guerras e com desgraças em geral. E essas coisas, elas não são muito legais, né? A gente que tá na nádega esquerda do espectro político se preocupa muito com elas. É comum que a gente fale de super-heróis como uma grande máquina de propaganda do modo de vida americano. Lavagem cerebral! Mas ao mesmo tempo, tem um pessoal da nádega direita que vê o super-homem beijando o outro homem e já fica assim, meu Deus, as crianças, a determinação ideológica, a madeira de piroca. Talvez o ideal, então, seja encontrar o meio do caminho entre a nádega direita e a nádega esquerda, a terceira via contra o radicalismo. Onde que os super-heróis se encaixam politicamente, afinal? Existe uma resposta única pra essa pergunta? Não. Mas eu quero falar desse assunto mesmo assim. Eu quero abrir essa caixa de Pandora. Os comentários desse vídeo vão ser uma delícia. Mas eu vou encarar essa missão, eu tô pronta, pipoquinha na mão, olhos nos olhos, e vamos começar, né? Por onde a gente começa? Ah! Parte 1. Contexto histórico é importante. Antes do super-homem ser conhecido como o Homem de Aço, por um breve momento, ele foi chamado de o campeão dos oprimidos. Ele não era o defensor de um país ou da propriedade privada. A missão do super-homem era ajudar os desamparados. Deixa o homem trabalhar! E é fácil de imaginar por quê. Esse personagem foi criado por dois judeus nos anos 30, durante a ascensão política de certas pessoas na Europa. As primeiras histórias do super-homem e de alguns outros heróis não estavam necessariamente ligadas a nacionalismo, mas sim com a vaga ideia de proteger inocentes. No volume 1 da Action Comics, publicado em 1938, o primeiro ato heróico do nosso amigo da cueca por cima da calça é salvar um homem de ser eletrocutado por um assassinato que ele não cometeu. Na página seguinte, o herói protege uma mulher de ser agredida pelo marido. E por último, é a vez da Lois Lane de ser resgatada. A primeira de muitas. Nas páginas da Detective Comics, publicadas mais ou menos na mesma época, o Batman estava mais preocupado com ladrões de joias, assaltantes e assassinos. Ele era um detetive fantasiado de morcego, afinal. O pesquisador americano Cord Scott explica essa fase dos super-heróis da seguinte maneira. Mesmo como uma forma de escapismo, a história em quadrinhos permitia aos leitores fantasiar sobre punir os malfeitores da vida real. Uma vez que a depressão foi a principal preocupação dos americanos durante a década de 30, os leitores gostavam de ver super-heróis lutando contra aqueles que exploravam os tempos difíceis para seu próprio benefício financeiro. Por exemplo, os primeiros personagens, como o Lanterna Verde, Superman e o Batman, muitas vezes enfrentaram empresários corruptos que maltratavam trabalhadores pobres e desesperados no final dos anos 1930. Enfim, ícones da luta de classes. Mas as coisas começaram a mudar mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou explicar. Foi nesse período que a imagem dos super-heróis começou a se misturar com iconografia patriótica. Personagens como o super-homem passaram a ser representados como símbolos dos valores americanos. Ele era agora um defensor da verdade, da justiça e do jeito americano. Não tanto o campeão dos oprimidos de antigamente. Mas tinha um probleminha com esse personagem. Em 1954, o psiquiatra alemão Friedrich Wertham publicou um livro chamado A Sedução do Inocente, que ataca fervorosamente a indústria dos quadrinhos, acusando essas histórias de serem pervertidas, degeneradas, excessivamente violentas e, pelo amor de Deus, as crianças. Foi esse livro, inclusive, que popularizou a ideia do Batman e do Robin como um casal gay. Pelo amor de Deus. A Sedução do Inocente causou um barulho enorme nos Estados Unidos e foi diretamente responsável pela criação do Comics Code Authority, ou Código dos Quadrinhos. Como o Código Reis no cinema, 20 anos antes, o CCA era uma ferramenta de autorregulação da própria indústria, que modificou drasticamente o conteúdo das revistas a partir dos anos 50 e inviabilizou a publicação de praticamente qualquer história em quadrinhos que não fosse feita para criança. Em meio ao pânico moral sobre violência e gays, Wertham também acusava o super-homem de ser anti-americano. O personagem era, afinal, um estrangeiro descendente de uma super-raça e representava um certo tipo ideal de masculinidade que era bastante fetichizado por certas pessoas, se é que me entende. O resultado foi uma reformulação gradual do super-homem para que ele ficasse mais terráqueo ou mais americano. Os poderes dele já não eram mais o produto de genética alienígena, mas sim da interação do corpo dele com os raios do nosso sol, sabe? Igual os americanos? Esse corpo moreno O que aconteceu nessa época é que vários super-heróis foram institucionalizados. Como é que eu explico isso? Pensa como o Batman é aliado da polícia de Gotham, por exemplo. A polícia pede ajuda do Batman, através do Batesinal, para apreender os criminosos. Os novos do caralho. Então, resumindo essa história, a gente tem esses protetores dos oprimidos que, motivados pela guerra e por um pânico moral, se tornam ícones nacionalistas ou agentes do Estado burguês. Hum, nada contra. Mas tudo isso aí também é só uma parte da história. Não é história completa. Como eu disse antes, super-heróis são várias coisas. Eles não são uma coisa só. Na década de 60, as crianças que cresceram lendo histórias de super-heróis agora estavam um pouco mais velhas. Os personagens criados por Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby refletiam essa nova audiência que queria histórias um pouquinho mais maduras psicologicamente. É nesse contexto que surgem figuras como o Quarteto Fantástico, X-Men e o Homem em Situação de Aranha. É meio que a primeira vez que a gente vai ver super-heróis angustiados, tristes, sozinhas. Agora eu vou ter que esperar o ônibus. As narrativas de bem contra o mal foram, aos poucos, dando lugar a histórias com tons mais acinzentados. Não muito mais acinzentados. Um pouco mais acinzentados. Essas histórias refletiam a eclosão do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Elas passaram a retratar esses super-heróis não tanto como baloartes supremos da moralidade ou fadas sensatas, mas como seres humanos sujeitos a emoções complexas e opressões estruturais. Isso não estava restrito às publicações da Marvel. Em 1963, a DC publicou a primeira história da Patrulha do Destino, um grupo de heróis formado por personagens estranhos, monstruosos, sofridos e marginalizados. Um conceito que serviu de base para que a Marvel criasse os X-Men, mas que também estava presente em menor escala nas histórias do Quarteto Fantástico alguns anos antes. Foi também nessa época que surgiram os primeiros super-heróis negros em revistas de grande circulação, Pantera Negra, Corredor Negro, Falcão, entre outros. Esses personagens não eram admirados e idolatrados pela sociedade. No universo ficcional onde eles existiam, vários deles eram vistos como ameaças e às vezes até como monstros. A missão desses heróis injustiçados era salvar um mundo hostil ao mesmo tempo em que eles precisavam existir nele. Eles não estavam necessariamente protegendo o país, a propriedade privada ou o status quo. De certa forma, eles estavam até meio que contra o status quo. Os X-Men lutam até hoje por uma sociedade mais justa, por aceitação. O Homem-Aranha está o tempo todo tentando pagar as contas, tentando pagar o aluguel, tentando existir numa sociedade desigual. Por aí vai. Era tudo um reflexo das injustiças sociais em tempos politicamente conturbados. De diversas maneiras, esses novos super-heróis eram um símbolo da contracultura. Mas isso também é só uma parte da história. Não é a história completa. O que eu estou falando aqui até agora é de percepção, de conexão com a audiência e da relação desses personagens com o contexto histórico onde eles surgiram. Eu não estou falando necessariamente de propaganda, mas eu acho que está na hora de começar a falar. Porque a verdade é o seguinte. Parte 2. Tem bastante propaganda em história de super-herói. O termo imperialismo cultural é utilizado por muitos pesquisadores para descrever uma de políticas que tem o objetivo de ampliar as influências geopolíticas de uma nação sobre a outra. E aí tem um autor chamado John Tomlinson que ele define da seguinte maneira. A tese do imperialismo cultural afirma que as culturas autênticas, tradicionais e locais em muitas partes do mundo estão sendo destruídas pelo despejo indiscriminado de grandes quantidades de produtos comerciais e de mídia, principalmente dos Estados Unidos. Hum. Agora é o seguinte. Eu sei o que isso está parecendo. Fora a PMI, fora a ALCA, fora Estados Unidos. E sim, por que não? Mas deixa eu explicar umas coisinhas. Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa ideia de culturas puras, intocadas do resto do mundo. Intercâmbio cultural é algo que acontece. É natural. Todos os dentistas recomendam. Mas existe uma ideia de que a gente é bombardeado por um tipo específico de produção cultural. E não dá pra negar que existem estruturas de poder por trás desses produtos midiáticos. É disso especificamente que eu quero falar aqui. Então vamos lá. Em julho desse ano saiu um livro muito interessante chamado Pope Empire, em que o autor Paul Hirsch faz uma investigação profunda das algumas vezes em que o governo americano interferiu editorialmente nas publicações de histórias em quadrinhos pra promover a própria política externa. Vamos agressivos. Em 1942, o Departamento do Tesouro americano criou uma organização chamada Writer's War Board, que, traduzindo porcamente, seria algo do tipo um conselho de roteiristas sobre assuntos relacionados à guerra. E, tecnicamente, essa organização era civil. Ela não era conduzida por nenhum oficial do governo, mas ela foi criada e financiada por um departamento do governo. Então, assim... Sabe? Enfim, de acordo com o Paul Hirsch, em 1943, essa organização enviou cartas pras sete maiores editoras de quadrinhos da época com algumas guidelines, umas orientações. Ele relata no livro e em algumas entrevistas que uma das primeiras orientações era de que alemães não poderiam ser representados como bons e que não deveria existir nenhuma distinção entre a Alemanha e aquela galera cujo nome começa com a letra N, entendeu? Todos eles eram ruins e que a única solução era o extermínio. E não para por aí não, viu, querida? Em seguida, ainda segundo Paul Hirsch, houve uma pressão semelhante em relação ao Japão. As editoras eram estimuladas a produzir imagens odiosas e extremamente racistas de personagens japoneses. Era tudo parte de um grande esforço de condicionar o cidadão médio americano a aceitar que a guerra poderia continuar por muitos anos ainda. Que o governo ia continuar gastando dinheiro e enviando tropas pra fora do país e que todos esses esforços valeriam a pena contanto que o inimigo fosse exterminado. A Segunda Guerra Mundial acabou, até onde eu sei. Mas essa interferência editorial continuou durante os anos da Guerra Fria. De repente, os japoneses e a galera cujo nome começa com a letra N já não eram mais a grande ameaça. E sim, a Rússia comunista. E esse subtexto está presente em muita coisa que a gente assiste porque boa parte de tudo que a gente assiste é produzido nos Estados Unidos. Não sei se vocês ficaram sabendo. Ainda segundo Paul Hirsch, quando alguém do Sri Lanka, do Brasil ou da China vai assistir a um filme da Marvel, eles são apresentados a personagens que foram criados durante a Segunda Guerra Mundial ou no auge da Guerra Fria pra apoiar o projeto americano, pra apoiar a ideia de que os Estados Unidos eram melhores e mais merecedores de aliados do que o bloco soviético, do comunismo e do fascismo. Agora uma pequena observação aqui. Eu encontrei várias referências a esse Writer's War Board. Tem alguns livros que mencionam ele, tem até uma página na Wikipédia que fala sobre ele. Mas o conteúdo real das cartas eu não encontrei em lugar nenhum além do livro do Paul Hirsch. Então eu simplesmente acreditei que ele estava falando a verdade. Você não é obrigado a acreditar. Eu tendo a acreditar porque o conteúdo das histórias em quadrinhos batem muito bem com as guidelines que o Paul Hirsch descreve no livro. Mas ao mesmo tempo, é como eu disse, esses personagens, eles não são todos iguais. Eles não são todos subservientes de uma mesma narrativa monolítica de hegemonia americana. Mas essa hegemonia, ela existe. Em 2019, o filme De Pernas pro Ar 3 estreou no Brasil na mesma época que Vingadores Ultimato. Em diversas cidades do país, a produção nacional foi removida pelas redes exibidoras priorizando o blockbuster da Marvel, que foi projetado em cerca de 90% das salas de cinema. Eu não estou dizendo que o filme da Ingrid Guimarães seja melhor que Vingadores, mas talvez seja. O problema é que ninguém viu. Eu só estou dizendo que esse caos é sintomático de outros problemas. Em 2015, o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro reportou que 83,9% do público dos lançamentos cinematográficos foi para filmes dos Estados Unidos. O crescimento das plataformas de streaming no Brasil deu uma mexida nessas proporções de lá pra cá, mas ainda assim, em agosto de 2020, dos 1.767 conteúdos originais da Netflix, 1.140 deles são falados em inglês, o que representa mais ou menos uma proporção de 65%. Quase tudo que a gente consome vem dos Estados Unidos. E muito do que se produz lá é feito com algum nível de compromisso ideológico-político. O Writers' War Board não existe mais, até onde eu sei. Mas os dados mostram que o projeto de imperialismo cultural ainda está por aí. Ele só se utiliza de mecanismos um pouco mais sofisticados. E a figura do inimigo agora não está mais nos japoneses, nos alemães, nem tanto nos russos. A geopolítica mudou um pouquinho nos últimos 30 anos, eu não sei se vocês ficaram sabendo. O inimigo agora é outro. Pra gente entender que inimigo é esse e por que isso é importante, eu vou precisar falar de um evento histórico muito relevante que aconteceu em 2001. Não, 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 não é isso não, é outra coisa. O 11 de setembro é um dos marcos mais importantes da história recente. Em termos de cultura pop e especificamente de como esses ataques afetaram as histórias de super-herói, tem três coisas importantes pra se ter em mente. A primeira é que cenas de caos, destruição e prédios desabando não são mais filmadas do mesmo jeito. Não é mais tão divertido ver uma cidade atacada e destruída no cinema depois que um evento semelhante aconteceu no seu país na vida real. Quando acontecia nos outros países, beleza. A segunda é o sentimento de paranoia. A ideia de que era possível evitar a tragédia se as agências de inteligência e o governo americano tivessem prestando mais atenção nas pessoas. Isso cria um ambiente de hipervigilância que vai se tornar parte fundamental das histórias de super-herói até hoje. É só a gente pensar, por exemplo, no Batman do Ben Affleck ou no Homem de Ferro. A terceira coisa é a resposta da administração Bush aos ataques e às guerras que vieram em seguida. Os crimes de guerra, pra ser mais específico. Pra vocês entenderem porque isso é importante, eu vou contar uma historinha. Eu só vou precisar esconder algumas palavras pro YouTube não achar que eu tô disseminando um discurso de ódio, mas eu acho que vocês vão entender pelo contexto. Mini flashback, por favor. Dois meses depois do 11 de setembro, tava acontecendo uma reunião entre o então diretor da CIA, a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice e o vice-presidente dos Estados Unidos na época, o Dick Cheney. Seguindo todos os protocolos. O motivo do rolezinho é que tinha acabado de chegar uma informação super-secreta que dizia que certas pessoas responsáveis por certos ataques tinham se encontrado com um cientista paquistanês com o objetivo de comprar uma arma nuclear. De acordo com os relatos do jornalista Ron Susskind, ao saber desse babado fortíssimo, o Dick Cheney falou o seguinte. Se houver 1% de chance de que os cientistas paquistaneses estejam ajudando a Oc*** a construir ou desenvolver uma arma nuclear, temos que tratá-la como uma certeza em termos de nossa resposta. Se você ficou com a sensação de que você já ouviu esse discurso em algum lugar, provavelmente é porque você assistiu Batman vs Superman. Batman vs Superman foi lançado em março de 2016 como a segunda parte do Universo Estendido da DC. O longa lida com as consequências do filme Homem de Aço, lançado 3 anos antes, e que termina com uma grande batalha que causa uma destruição absurda na cidade de Metrópolis. Os flashbacks dessa batalha são filmados de uma maneira que não deixa dúvidas de que isso aqui é uma alegoria do 11 de setembro. O Batman tá traumatizado pelas cenas lamentáveis que ele presenciou e assume pra si a missão de tentar impedir que uma tragédia semelhante aconteça de novo. Então ele vê a existência do Superman, a maior presença desse forasteiro com estranhos poderes como uma ameaça, mas eles fazem as pazes depois de quando descobrem que as mães deles têm o mesmo nome. É assim que os heterossexuais resolvem as suas diferenças, eu acho. Enfim, eu acho interessante que o Batman é o herói que, narrativamente, incorpora o discurso ideológico que serviu como base para os Estados Unidos invadirem o Iraque. É o mesmo discurso, né? E tudo bem, o Batman é um bilionário que faz cosplay de miliciano, afinal. Mas o Batman é tanta coisa além disso? Esse personagem já teve tantas versões em tantas histórias diferentes? Tem tantos aspectos do Batman que poderiam ser explorados num filme? Por exemplo, a relação dele com a Bat-Família, o Dick Grayson, a Barbara Gordon, o Jason Todd, a Cassandra King, etc. Um filme legal do Batman poderia explorar o fato dele ser um órfão que acolhe outros órfãos. É só uma ideia porque esse tipo de história existe no quadrinho. Mas não, ele tem que ser sempre o psicopata solitário. Uh, eu sou à noite! Tá bom, Bruce, vai dormir? Eu tenho a sensação de que a imagem do Batman foi uma das mais danificadas pelo impacto cultural do 11 de setembro nos Estados Unidos. De repente, a gente não pode mais se divertir vendo o filme do Batman. Tem que ser uma experiência meio sofrida, traumática e politicamente confusa. O Batman precisa ser a personificação de um trauma coletivo. E aí a gente acaba ficando preso a uma mesma versão desse personagem. Tem quem goste, mas pra mim tá ficando meio cansativo. Pra mim. Pra mim, tá? E eu tô falando isso como alguém que gosta desse personagem. Como alguém que já leu muitos gibis dele. Mas o verdadeiro motivo pelo qual eu tô mencionando o Batman é por causa da trilogia do Christopher Nolan. Os filmes Batman Begins, Batman o Cavaleiro das Trevas e Batman o Inimigo agora são os movimentos sociais. Na minha pesquisa pra esse vídeo, eu encontrei um texto que fala que o grande superpoder do Batman é a propriedade privada. Os filmes do Christopher Nolan, principalmente o terceiro, parece que seguem essa premissa bem à risca. O que faz com que o grande vilão dessa história seja qualquer coisa que ameace a propriedade privada ou o acúmulo de riqueza. O Bane, lá do terceiro filme, ele é escrito como o bispo apão perfeito que representa tudo que a mídia burguesa diz que vai acontecer se os movimentos sociais conseguirem o que eles querem. As pessoas vão invadir a sua casa, elas vão roubar tudo que você tem, vai ser um colapso total. E esse filme foi lançado no meio de uma das grandes crises recentes do capitalismo. Ele constrói uma alegoria do Occupy Wall Street pedindo que a gente empatize não com as pessoas, não com a classe trabalhadora, mas com o bilionário, dono de um conglomerado empresarial que fabrica armas de guerra. Mas quando a gente fala essas coisas, o pessoal fica sempre... Ai, mas você tá vendo coisa demais, é só um filme de super-herói. Pelo amor de Deus, olha ao seu redor. Preste atenção no mundo que te cerca, abra o olho, tome a pírola. Enfim, mas falando em alegoria, o filme dos Vingadores mostra um ataque alienígena na cidade de Nova York. E várias das histórias que vieram depois lidam com as consequências desse ataque e a resposta dos heróis e do governo a ele. O Capitão América, lá no filme dele, mostra que a agência de inteligência montou um super esquema de vigilância. E o Homem de Ferro, assim como o Batman, assume pra si a missão de tentar impedir que uma tragédia semelhante aconteça de novo. Mas em vez de focar num único inimigo, ele decide construir uma inteligência artificial armada e super inteligente que causa ainda mais destruição. Ops, e o Homem de Ferro é um personagem interessante nesse contexto. Não que seja bom, necessariamente, é interessante. Uma visão mais superficial dos filmes do Homem de Ferro diz que eles são uma espécie de crítica à máquina de guerra estadunidense. Beleza. Mas olha pra esse personagem. Ele é um bilionário, ele é um vendedor de armas arrependido que constrói um uniforme de ferro pra causar destruição em países do Oriente Médio. O filme até diz pra gente que um bilionário vendendo armas é ruim. Ao mesmo tempo em que diz que essa máquina de guerra, o uniforme em si, é extremamente necessário pra segurança nacional. Aliás, não só da segurança nacional, a segurança do mundo inteiro. E esse nem é o principal problema, viu? Vários personagens do MCU têm alguma ligação com os militares e com o governo de alguma forma. Com guerra. Os Vingadores dos Filmes, diferente dos quadrinhos, são uma iniciativa de inteligência militar. Capitão América nem se fala. Até a origem do Homem-Aranha foi adaptada pra que nos filmes ele fosse cooptado pelo Tony Stark pra prender os super-heróis que desobedeceram a ordem do governo. O filme da Capitã Marvel retrata a experiência de servir à Força Aérea Americana como algo quase transcendental. Cada aeronave, cada voo, tá ali pra ser glorificado. Tudo isso aqui é construído visualmente como parte fundamental da psique da personagem e, consequentemente, de quem tá assistindo. É praticamente um vídeo de recrutamento. O que não deixa de ser, né? A Academia da Força Aérea Americana viu um aumento considerável de candidaturas femininas depois do lançamento do filme. A maior proporção de mulheres pra homens em cinco anos. FEMINISMO! E nada disso tá ali à toa, né? Não é coincidência. Sim, tem mais. Quando um estúdio de cinema usa equipamentos militares nos seus filmes, eles não precisam pagar por esses equipamentos se o Pentágono aprovar o roteiro. E é exatamente isso que acontece em vários filmes da Marvel. Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel tem até um agradecimento especial ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos nos créditos finais da série WandaVision. Essas produções, boa parte delas, são financiadas por militares. O que será que eles ganham com isso? Enfim, essa relação entre as agências de inteligência, os militares e Hollywood não é algo que acontece só nos filmes da Marvel ou só na Disney. Isso vem rolando há tipo 80 anos e nem sempre tá relacionado diretamente com guerra. O FBI, por exemplo, ele tem muito interesse em limpar a própria reputação e apagar da memória coletiva o histórico deles com supremacia branca. Mas sim, guerra é um fator muito importante. Muito dinheiro e recursos são gastos com guerra no lugar de, sei lá, saúde pública, moradia, por exemplo. E as coisas estão bem ruins no mundo inteiro, viu? Não sei se vocês ficaram sabendo. Como que você justifica gastar tanto dinheiro invadindo o país dos outros? Como que você justifica uma guerra de 20 anos? Como que você justifica um orçamento de 725 bilhões de dólares por ano? Bom, de várias formas, né? Uma delas é financiando filmes que fortalecem a narrativa de que esse investimento vale a pena. Mas isso também é só uma parte da história, não é a história completa. Pra contar a história completa... Eu acho que eu vou ter que trocar de roupa. Não olha. Caí aqui, menina. Nesse cenário. No cenário de sempre, né? O meu cenário. Tô me sentindo em casa agora. É... Onde é que eu tava? Super-herói, propaganda, imperialismo, fascismo. Bom, até agora eu ainda não falei sobre as vezes em que as histórias de super-herói fazem algum tipo de comentário sobre essas contradições. Watchmen é um ótimo exemplo. Eu já falei de Watchmen várias vezes aqui nesse canal. Mas a gente nem precisa ir pra Watchmen. X-Men já fez coisas interessantes. Batman também. Até os Vingadores. Tem uma graphic novel muito famosa do super-homem que reimagina a origem do personagem fazendo a nave dele cair na União Soviética em vez dos Estados Unidos. Virou filme, até. E por mais que eu tenha minhas críticas a The Boys, Invincible e essas assim mais recentes, não dá pra negar que existe sim nessas séries uma tentativa de fazer algum tipo de comentário sobre a relação dos super-heróis com o imperialismo, com o nacionalismo, etc. Qualquer um desses exemplos funcionaria relativamente bem como um contraponto a tudo que eu falei até agora. Mas eu escolhi falar de Esquadrão Suicida. E o motivo disso é que... Parte 3 Nós vivemos na América Latina Quando James Gunn tava desenvolvendo o roteiro de O Esquadrão Suicida de 2021, que é diferente do filme Esquadrão Suicida, sem artigo, de 2016, as principais influências do diretor pra escrever a história foram os filmes Os Doze Condenados, Fugindo do Inferno, Desafio das Águas e Os Guerreiros Pilantras. Todos esses títulos têm alguma relação com a Segunda Guerra Mundial. Homens héteros adoram a Segunda Guerra Mundial por algum motivo. Mas a grande questão geopolítica de O Esquadrão Suicida não é a Segunda Guerra Mundial. É a política intervencionista dos Estados Unidos em países da América Latina. Mas vamos por partes. O Esquadrão Suicida apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1959. Mas a versão mais moderna do time foi criada pelo John Ostrang em 1987. O tom dessas histórias era quase sempre meio crítico ao Estado americano. Imagina, o governo subornando e incriminando supervilões pra que eles façam um trabalho sujo que os super-heróis não querem fazer? Que doutrinação ideológica é essa, minha filha? Na adaptação de 2021, a missão do time é invadir a América do Sul. Especificamente um país fictício chamado Corto Maltese, depois que um golpe de Estado colocou no poder um governo declaradamente anti-americano com acesso a uma tecnologia de destruição em massa alienígena. É, super-herói é assim, né? O discurso da implacável diretora Amanda Waller é de que o objetivo da missão é proteger os Estados Unidos e, se der tempo, o resto do mundo. Mas como eu falei no início do vídeo, esse discurso é só uma conversinha. O que Waller e o governo americano realmente querem é esconder que essa tecnologia de destruição em massa foi desenvolvida com o dedinho dos Estados Unidos. Com a mão inteira, na verdade. A missão não é proteger ninguém. O governo americano não tá nem aí se a população de Corto Maltese tá sendo governada por um ditador. Eles não tão nem aí. Invadir um país estrangeiro e assassinar a população local é só um efeito colateral de uma política de guerra. A primeira vista, Esquadrão Suicida parece só mais um filme de guerra que glorifica a violência. Igual vários outros que foram exportados pro mundo inteiro durante a Guerra Fria. Mas James Gunn, ele é um diretor esperto. Quando ele mostra os heróis da história cometendo uma chacina pra logo em seguida revelar que quem morreu foram os aliados, a intenção aqui é criar uma situação meio inusitada, meio engraçada. Mas ao mesmo tempo, um desconforto. Tem um subtexto nessa cena que diz o seguinte. Então quer dizer que se essas pessoas que foram brutalmente assassinadas não fossem os aliados, tava tudo bem? Enfim, eu gostei desse filme. Com algumas ressalvas. Ele é divertido, ele é surpreendente. E eu acho que o James Gunn usa a violência de um jeito meio inteligente. É até engraçado porque várias pessoas me mandaram mensagem referenciando aquele outro vídeo que eu fiz lá atrás falando sobre o uso de violência em histórias adultas de super-heróis, sabe? Lembra? Uau, violência. Se você não viu, vá lá ver. É bom esse vídeo, eu acho. Mas assim, eu não acho que Esquadrão Suicida se encaixa nas coisas que eu falei nesse vídeo. Eu acho que a violência nesse filme, pelo menos em parte dele, ela tem um objetivo político mais claro. O filme tá pelo menos tentando dizer alguma coisa com ela. E eu tenho algumas críticas, viu? Eu vou chegar nela já já. O que me pega de verdade nesse filme é que ele se passa na América Latina, que é onde eu moro. Não sei se vocês sabem. O Brasil faz parte da América Latina. E, historicamente, os Estados Unidos têm o hábito de se envolver diretamente em mudanças de regime em países da América Latina. De embargos econômicos a, literalmente, golpes de Estado e ditaduras militares. E várias dessas intervenções são conduzidas com o pretexto de defesa da democracia, de salvar o mundo e por aí vai. E essas coisas continuam acontecendo. Em maio desse ano, o jornal francês Le Monde denunciou a influência dos Estados Unidos na operação Lava Jato. A reportagem afirma que existia um acerto entre o bonde do beijo negativo e autoridades americanas. E que, em outubro de 2015, membros do FBI e da Polícia Federal dos Estados Unidos viajaram pra Curitiba pra receber explicações sobre os procedimentos em andamento. Igual quando o chefe vai na sua mesa pra ver se você tá trabalhando. E todo mundo sabe no que foi que isso deu, né? Inclusive, em julho desse ano, o diretor da CIA teve no Brasil pra uma reunião com dois ministros do Bolsonaro, que ninguém sabe o motivo e que não tava prevista na agenda oficial do governo. Mas, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a reunião foi coisa normal. Normal. Ué, tudo normal. Qual que foi o... Tô vendo o quê? Eu não vou me alongar nesse assunto, mas os links pra vocês entenderem melhor vão estar na descrição. Eu só tô mencionando essas coisas pra gente entender melhor os precedentes reais da história ficcional. James Gunn sabia muito bem o que ele tava fazendo quando ele escreveu o roteiro do Esquadrão Suicida. Pelo menos foi a impressão que ficou pra mim, vai saber. Eu não sei o quanto que ele conhece da nossa geopolítica e, por algum motivo, esse assunto não costuma aparecer nas coletivas sobre o filme. Vai saber por quê, né? Mas tem um probleminha. Apesar desse filme fazer um comentário pertinente sobre políticas imperialistas, a conclusão da trama não é das mais animadoras. No final das contas, os membros do Esquadrão Suicida ainda são os heróis da história. São eles que derrotam triunfantemente e violentamente a horda de adversários monstruosos, estrangeiros e sem rosto. Monstruosos por quê são estrangeiros? Sem rosto porque eles não são os protagonistas da própria história. O momento Girl Power da Arlequina surge quando ela desce o cacete em dezenas de homens não brancos. Tem um rosto, né? E eu não tô dizendo que esses soldados são vítimas. Eu só tô dizendo que o roteiro do filme construiu meticulosamente circunstâncias que conduzem a esse momento que é apresentado pra audiência como o triunfo de uma mulher empoderada. O filme é povoado por personagens latinos que só existem pra serem brutalizados pelos heróis americanos em nome da democracia. Não importa tanto que o protagonista do filme é negro ou uma mulher. O que importa de verdade é que eles são americanos num país estrangeiro. E essa presença precisa ser justificada ou mascarada como uma nobre missão. E essa, meus amores, pode nem ser a história completa. Mas é uma história bem comum. Esse tipo de contradição não é exclusiva de histórias de super-heróis. Eu podia passar o dia inteiro aqui citando vários exemplos de produtos culturais que são vendidos como progressistas, mas, intencionalmente ou não, perpetuam discursos políticos hegemônicos. Seja por acidente ou por encomenda de poderosos, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. E eu não tô aqui pra proibir ninguém de assistir nada, viu? Você faz o que você quiser com o seu tempo livre. O curioso pra mim é que a cultura pop que a gente consome sofre intervenções ideológicas e políticas o tempo inteiro. Mas tem gente que parece que só enxerga isso quando tem gay na história. Ou negro, ou mulher, etc. É um chororô danado, mas ninguém tá nem aí com a óbvia propaganda neoliberal do filme dos Quatro Fantasmo dos anos 80. Nem com o discurso anticomunista e antimovimentos sociais dos filmes do Batman. Agenda política pra essa galera é só quando tem gay. Mas, gente, existe agenda política em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que todo mundo faz é político. Tem sempre uma agenda política. Sempre. 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 Não, sério. Sempre. Então, da próxima vez que você descobrir que tem um super-herói, sei lá, beijando outro homem ou algo do tipo, e você se sentir ideologicamente doutrinado com esse beijo, pensa que isso é só um pedacinho de uma história maior. Bem pequenininho. E aí Amém. 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 Então quer dizer que nem esse filme se salva, né? Mas eu gosto. Não tô dizendo que não pode gostar. Você gosta do que você quiser. Você faz o que você quiser. Dentro dessa temática aí de imperialismo, um dos filmes mais interessantes pra mim é surpreendentemente Thor Ragnarok. É sério. Porque eu não me lembro de nenhum outro filme de herói que teve a coragem de dizer que uma nação construída na base do imperialismo, da colonização e da morte de outros povos precisa ser destruída. É isso que o filme diz. Tá lá no filme. E a mensagem fica mais forte ainda quando você lembra que o diretor de Thor Ragnarok é um homem indígena. Então assim... Babado. Pra um filme da Disney. Mas é um filme da Disney ainda, né? Fazer o quê? Nada se salva.